Esse é só o proviso Depois de passar aí, aí graças a Deus O negócio é só esse aqui Agora passou, vai Cuidado até o fim, pelo amor de Deus O negócio é só esse aqui Misericórdia Essa foi a maior aventura Essa foi, não tem que ter passado por uma dessas não Não tem que ter passado por uma dessas não Não tem que ter passado por uma dessas não Mas é ali, não tem que ter passado por uma dessas Não tem que ter passado por uma dessas não Você não vai ganhar peso não Não tem que ter passado por uma dessas não Por um tempo eu acho que você engordava Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí